Em cada uma vocês vão ter que escolher um jogador para dar a camisa 10 e a faixa O outro para apresentar um contrato de risco, um contrato de produtividade E outros vocês vão falar o seguinte, esse eu não quero não Esse daí você pode continuar aposentado que está bom demais Que você já deu para o futebol, já está dado, não precisa mais nada E aí é o seguinte Vamos à primeira disputa, são três meio campistas que se aposentaram no ano de 2019 O mais velho deles é o Chave Então os três a gente aqui tem Chave, Wesley, Schneider e Bastian Schweinsteiger Um vocês tem que dar 10 e faixa O outro vocês vão fazer um contrato de risco por produtividade E o terceiro vocês vão falar, pode continuar aposentado Ale Oliveira, Chave, Schneider e Schweinsteiger Para quem você dá 10 e a faixa Quem você faz um contrato de risco, de produtividade E quem você mantém na aposentadoria, hein? Chave, Schneider e... Bastiansteiger O... O Schneider com todo o respeito Acho até que ele deveria ter sido o melhor do mundo aí Qual que ano aí que foi? 2010 2010 2010 2010 2010 Para mim é o aposentado aí Como é que é? Eu não entendi nada se está feito Você vai manter... Todos eles estão aposentados Aposentados O Schneider é aposentado O Schweinsteiger, assim, é supor realmente fazer uma proposta para os caras O Schweinsteiger tem 35 anos O Schneider tem 35 anos E o Chave tem 40, mas é o Chave Já 40 completados Os outros vão fazer 36 ainda Ali, um você vai manter aposentado Outro você vai fazer um contrato de risco Aquele contrato de produtividade Outro você vai falar assim Irmão, não quero nem saber se você está um ano parado Toma 10 e toma faixa, querido Ah, cara, você me desculpa Romanticamente, eu vou ser um péssimo dirigente aí Como a maioria Eu vou seguir o padrão do dirigente brasileiro E vou dar um contrato para o Chave Mas assim, talvez ele nem jogue no meu time Mas eu vou chamar ele para jogar depois na minha pelada do churrasco Só para ter ele perto de mim Só para sentir o cheiro do homem Tocar no homem o Chave E o Schweinsteiger eu faço um contrato de produtividade E o Schneider eu aposento Mas eu estou errado, já estou avisando Quem está me xingando aí Eu estou errado Mas não adianta, irmão Eu sou coração É isso Vitor Sérgio Rodrigues Então, cara, vamos lá O Schneider É assim, coisa de Semanas Depois de De aposentar Ele estava maior do que eu Coisas de semanas Ele apareceu uma foto Ele estava com a barriga maior que a minha Então, o Schneider eu mantenho aposentado O Chave Pela forma de jogo Em que o Chave Ele jogava mais com a cabeça Do que com o corpo Perfeito Eu daria 10 e faixa E o Schweinsteiger Que sempre precisou muito do físico Apesar de ser um grande jogador Um jogador muito técnico Eu daria um contrato de produtividade Então, até agora Chave volta com 10 e faixa Com moral Nos times de Vitor Sérgio Rodrigues E ali, Oliveira E no seu time, hein, Mauro Bet Quem recebe a 10 e a faixa Quem não é contratado Se mantém aposentado Quem ganha um contrato de risco Então, Luizinho Se fosse pela qualidade dos jogadores Seria a mesma ordem que eu vou dizer Tá? E olha que o Schneider jogou muito Principalmente nessa temporada campeoníssima Da Internacional e da tripleta de 2010 Então, fica Schneider Artilheiro da cova do mundo Também, jogou muito Jogou muito Também a gente ajudou A ser artilheiro Naquele infeliz virado De 2010 Na África do Sul Mas, enfim Schneider em terceiro Então, mantém o aposentado Até porque ele tá gostando Schweinsteiger É tudo isso Uma condição física absurda Que imagino que seja a mesma E foi um grande jogador Ele era um ótimo jogador Mais à frente Jogando mais atrás também Um baita jogador Terror dos vários narradores Schweinsteiger E só Até porque estamos aqui No Deplac E ninguém tá vendo Ou ouvindo A primeira senhora Schweinsteiger Que era uma alemã Modelo Tem a foto Tirando as fotos Claro Da minha mulher É a foto Mais bonita Que eu já vi De alguém Sem estar posando Foi tirada Ela foi fragada Num jogo da Copa de 2006 Lá na Alemanha Com a camisa da Alemanha Pegando duas cervejas E indo lá E tiraram a foto Meu de longe Cara É um negócio absurdo Ela é linda Maravilhosa Andando com cerveja na mão Eu sei que o Ali Acha sempre mais bonito Desse jeito Mas tudo bem E se não me engano Ele é o senhor Ivarovic agora Inclusive Também Então Não precisava mais Não precisa nem ter jogado bola Mas claro que ajudou Não tem dúvida Mas enfim Então Schweinsteiger É esse que eu faço Contrato de risco E pô O Chave Brilhantemente Defendido pelo Ale É tudo isso que ele falou Lembrando que assim É tirar os caras Da aposentadoria Botar pra jogar 10 e faixa Pro Chave O quarentão Levando essa disputa Pros três Aqui Pros três Levou o Chave A A disputa Temos também No ataque Essa mesma dinâmica Com os jogadores Que se aposentaram No ano passado Os jogadores Que se aposentaram No ano passado Três atacantes De nível Esses caras Bom pra caramba Vamos lá Samuel Etor Fernando Torres E Robin Van Persie Pra tirar um deles Da aposentadoria O Etor Acabou de completar 39 anos O Fernando Torres Acabou de completar 36 anos E o Van Persie Vai completar Em agosto 37 anos Vitor Sérgio Rodrigues Levando também Em consideração A idade Esses três caras Pra quem é ficar Com a 10 e faixa Pode ser Pra 9 e faixa Só pra fazer Mas é 10 e faixa Pra um Produtividade Pro outro Aposentadoria Pro terceiro VSR Etor Van Persie Fernando Torres Então Indo pela lógica Ali Que eu usei Pro 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 Snyder O Fernando Torres Ele se aposentou Porque não aguentava Entre outras coisas Também Porque não se aguentava Mais Inclusive Quando Quando o Fernando Torres Se aposentou Fiz um vídeo No canal Também Falando que O Fernando Torres Perdeu as forças Por causa de seguidas Lesões musculares Isso é comprovado Teve negócio De Fibrose Então Por isso Eu deixaria O Fernando Torres Aposentado Embora aqui no Brasil O Fernando Torres Seja motivo de chacota De forma Completamente injusta Fernando Torres Foi um dos Grandes atacantes Desse século Então Eu continuo Deixando ele Aposentado Iria De 9 Faixas Pro Etor E Aquele contratinho De produtividade Pro Van Persie Ô Vitor Só uma curiosidade Fora da pauta Aqui Off topic Que você falou Do Fernando Torres E a galera Pode seguir Curtindo aqui O vídeo Sempre muito importante Ele não jogou Mais do que Nenhum dos outros Dois aí Dessa lista Né? Fernando Torres Acho que jogou Mais que o Van Persie Você acha Que ele jogou Mais que o Van Persie? Acho que jogou Mais que o Van Persie No total Né? No total Acho que sim Tá bom O Ale O Ale já viu O Arthur Olha lá o Arthurzinho Ele que é participado De placa hoje Arthurzinho Vamos nessa Olha lá Isso Carino papai Que coisa linda Olha lá Arthurzinho Fala Arthur Tudo bem? Bom dia Bom dia Arthur Fala bom dia Bom dia Bom dia Arthur Bom dia Bom dia Fernando Torres Vai Eu sou dessa turma aí Que é injusta Com o Fernando Torres Eu também sou Por isso que eu peguei Eu também sou É gigantesca Turma Eu sei que o Etor Eu sei que o Etor Quem ali conheceu E partiu Não E partiu Não é isso Não é isso não A bagoteira Já veio com a bagoteira Já achei que era isso Né? Não Essa informação eu não tenho Mas diz que ele é uma máscara Diz que ele é uma balaca Diz que inclusive na Copa do Mundo Diz que ele queria um Um andar só pra ele Diferente da seleção E tal Mas diz que ele é uma perna Monstruosa Bom Vou aposentar o Fernando Torres Né? É... Já faria isso Há algum tempo Inclusive Inclusive o áudio dele É É... Vocês estão sendo muito injustos Pega aquela Pega Pega de 2005 A 2008 Que ele jogou no Liverpool Gente Pelo amor de Deus Que matou ele E foi pro Chelsea É que congelou ali Depois Depois reta o gelo Depois não Não acharam mais Ah Ao contrário O Van Persie Demorou 5 anos Pra começar a jogar bem No Arsenal Verdade Também Eu não Eu não gosto de gente Desumilde Como diz o O outro É... Então eu vou de Etor com um contrato de risco Porque se ele me encher o saco Eu mando ele passear É... Essa é um bom Essa é uma boa coisa Fala assim Etor Eu posso te mandar embora A hora que quiser Sem te pagar nada Essa é a ideia E vou contratar o Van Persie Boa É... Então agora já temos diferença aqui Por enquanto o Fernando Torres Segue aposentado Acho que o Mauro Bet O Mauro Bet Vai aposentar Vai manter o Fernando Torres Aposentado O Mauro Bet O Mauro Bet Quer que o Fernando Torres Pegue Covid É isso Chegaria a isso Claro Porque é el ninho Ainda bem como ele Não está no grupo de risco Por ser el ninho E não deveria ter Sério das categorias de base Não É uma maldade Assim Eu costumo definir O Pipo Inzaghi Do Milan Da Itália Como o pior melhor do mundo Né? Enfim Dos piores o melhor Né? O Torres é uma categoria Que ainda é pra mim Indecifrável Respeito Principalmente a história dele No Liverpool Respeito o carinho Que tem a torcida coletoneira Por ele também Claro O cara que fez o gol Do título da Eurocopa Você tem que sempre respeitar Em 2008 Um cara que faz parte De um grupo campeão do mundo Também Claro A carreira muito vencedora Claro Mas Assim Eu lembro grandes Gols Estou falando de alguns gols Importantes aqui Mas assim Uma época ter sido Um dos jogadores mais caros Do mundo Não Enfim Mas tudo bem Ok A chance de eu me queimar Ainda mais Por falar qualquer coisa Eu já era grande Como eu já era Quando eu falava dele Em transmissões Então deixa o Ninho Do jeito que está Aí é interessante Aí já dá uma equilibrada Eu sempre gostei muito Do Etor Mas muito 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 mesmo E é interessante Que o Etor Ele foi o jogador Mais jovem Da Copa de 98 Camarões Mas nem jogou Mas estava lá E aí chamava atenção E eu sempre que eu fiquei Com um cara Provo maior Fiquei sempre muito atento A carreira dele E achei ele sempre Um jogador bárbaro Para mim melhor Que o Van Persie Eu acho até Pela condição física E claro Como lamentavelmente Tem muito preconceito Não era gato Gente já dizendo Que ele tem 79 anos de idade Eu sempre vi a condição dele Atlética muito boa O Van Persie Era um cara Que era até um cara de lado E virou um cara de centro Também muito interessante Um gol espetacular Em Copa do Mundo Mas eu fico com o contrato de risco Para o Van Persie E vamos de Etor Eu acho que a condição atlética dele Para mim foi o mais jogador Me faz votar no Etor Para dar a 10 E o Etor já está adaptado O futebol brasileiro Já jogou o clássico Come fogo É Meio tempo Cada um Eu estava lá Agora eu meti um Prédio É porque foi uma ação Uma ação de marketing Do Twitter Naquela ocasião Eu também acho que o Etor Jogou mais que o Van Persie Só para deixar Firmar minha posição Só que Eu não gosto De desumildes Entendeu? Como é por exemplo O nosso queridíssimo Amigo, irmão O Cabeça de Rolonga A perna desgraçada Ai Ai meu pai do céu Olha galera Esse negócio que eu não entendo Alê Me explica Você que é um entendedor Profundo do que acontece No mundo E principalmente Nesse mundo Da Deep Web Aqui que a gente está envolvido Alê Por que que tem Mais Do que o dobro De pessoas assistindo Do que tem de curtidas Alê Me explica isso Por que que a pessoa Chega num vídeo Está vendo e não curte Porque quando Eu não sou Realmente Uma pessoa mais Acho que o O homem babuíno Ele domina Essa arte aí Do bagulho É Para você curtir Eu acho que tem que fazer Um login Não tem que fazer Um pequeno login Mas hoje em dia Está todo mundo logado Já Para você curtir Você tem que ter O seu perfil no YouTube Só isso E para assistir não Mas olha só O Helsinki O Helsinki Está precisando Vamos curtir Vamos mudar esses 3 mil Porque o Helsinki Já está Ele está quase entrando Em depressão Porque ele só Toma pau E ele falou Que tem que chegar Nessas 3 mil Já está 2,900 Vai lá 3 mil 3 mil A gente já sabe Que hoje o Helsinki Foi devidamente Empalado Então Pelo menos Vai nas 3 mil Já tem até a foto Você quer que eu mostre A foto aqui? Calma Eu comandou Acabou Acabou Eu comandou A foto Ele achou Ele não achou Ele achou A foto Da silhueta Eu fico imaginando Assim ali O Helsinki Empalado Não deve ser Das coisas mais agradáveis Mas é o Helsinki Justifica-se Inclusive Esse tipo de comentário Do homem babuílo Vamos lá Vamos seguir Que se não Isso Bom Daqui a pouco A terceira dica Do quem sou eu Já já A terceira dica Do quem sou eu O pessoal pode seguir curtindo aqui Não vamos parar de curtir não Não vamos parar de curtir não O Cláudio Leão O Cláudio Leão falou assim Luizinho Para de reclamar Já dei meu like Vamos que vamos Na sequência dessa bagaça Então tá Não tô reclamando Só tô pedindo Encarecidamente Um likezinho Por favor Desculpa atrapalhar O seu programa matinal Eu tô aqui Defendendo do nosso time Então se puder Deixar um like aí Por favor Deixe o like Seguinte Vamos à terceira e última disputa Dessa da produtividade Dez e faixa Ou manter aposentado Com jogadores Que Esses aqui São nossos Tá jogaram aqui no Brasil Apesar de terem Todos eles Também jogado fora Um é argentino É o Conca Que se aposentou no passado Conca Júlio Batista E Carlos Alberto Entre os três Vocês vão ter que escolher Um pra dar dez e faixa Um outro pra dar um contato De produtividade E outro pra manter aposentado Você é muito pra ir Conca Carlos Alberto E Júlio Batista Júlio Batista Vai completar Trinta e nove anos Em outubro O Conca Vai completar Trinta e sete anos Daqui Quatro dias E o Carlos Alberto Vai completar Trinta e seis anos Só em dezembro Pra quem Mauro Bet Você dá A dez e a faixa Quem você dá Um contrato De produtividade E quem você Mantém aposentado Carlos Alberto Conca E Júlio Batista E Júlio Batista Conta o Atlético Do Júlio Batista Deve ser impressionante Ainda O negócio sempre foi E foi um jogador Muito interessante Que ele era volante Virou meio Virou centravante Virou vice-artilheiro Na Espanha Mas tecnicamente Não se compara Ao Conca Até mesmo Ao Carlos Alberto Eu vou ficar com o Conca Porque o Conca É um absurdo Você lembra O que o Conca Fez Do Fluminense Oi, desculpa Dez e faixa Pro Conca É isso que você vai fazer Dez e faixa Pro Conca Pelo seguinte Eu lembro do Conca 38 jogos seguidos Jogando pra cacete No Fluminense Campeão Brasileiro É claro que no Flamengo Ele não conseguiu Não estava na mesma condição Claro, a gente Leva isso em consideração Também Mas até pela compreensão Eu daria essa dez E faixa pro Conca Daria essa condição Do Júlio Até pela idade Mais velho O Júlio É o contrato de risco E o Carlos Alberto Eu deixo pro Alê Oliveira Enfim Porque o Carlos Alberto Comemos um baita jogador Tem uma brilhante história No futebol Com grandes conquistas Mas é aquilo que a gente Tem visto E o Alê pode falar melhor Pra gente E é o mais jovem De todos É o mais jovem De todos Alê Oliveira Vai É que o fígado dele Já está bem envelhecido Eu acompanho exatamente O homem peruca E só contando E a peruca homem Podia até ter mesmo Peruca com homem Só com uma pequena Só com uma pequena história Velocidade assustadora E às vezes Quero Quero Carlos Alberto Ele falou Ele falou Não senhor Desculpa Mas a gente Não pode passar O teu rosto Ele falou Você quer o cartão Ele falou Por favor Eu quero o cartão Ele quebrou o cartão E jogou No chão Eu ali agachado Pegando as partes De cartão Pra pagar Fazendo um quebra-cabeça De cartão Pra passar depois O cartão Do nosso querido Carlos Alberto Que realmente Extrapolou E passou Dos limites Ok É O Alê é traíra Ele é traíra Mas também Quem está vendo Todo mundo Já passou isso Todo mundo já teve Uma história Ou alguém amigo Que aconteceu isso O Alê já deve ter Feito isso O Alê já entrou Ele sempre conta Quentando com bebida Na cueca No estabelecimento Sempre maravilhoso É o mínimo Que se espera De uma saída raiz É VSR Então por enquanto O Caso Alberto Vai seguir aposentado O Júlio Batista Vai receber um contrato De risco E o Conca Vai receber a 10 E a faixa E o que você vai fazer VSR Cara Eu ia seguir O meu critério O critério Que eu estava utilizando E aí No critério Que eu estava utilizando Eu tinha que manter Aposentado O Conca O Conca Viu jogar no Flamengo Aqui em 17 Ou 18 18 né O Conca Viu jogar aqui no Flamengo Acho que em 18 Não conseguiu jogar 17 é Não conseguiu jogar Por causa do problema Do joelho Demorou e tudo Então eu manteria isso Mas diante dessa história Que o Alê Acaba de contar Eu vou manter O Carlos Alberto Aposentado Eu vou Dar um contrato De muito risco Para o Conca E vou E vou E vou Efeitivar O Julio Batista Acho que é o que Tinha a vida Mais Tranquila Era um cara Que dependia muito Do físico Também Mas nunca Não lembro dele Com lesões graves E tudo Então Julio Batista É o contrato O Conca Vai no Contrato de risco E o Carlos Alberto Vamos falar De nível técnico Eu deixo ele lá Na Fox Eu ia Eu ia Tá fechado aí Ali O Julio Batista Tem uma vantagem Importante Que inclusive O levou A Copa do Mundo Que ele toca Cavaco Cavaco Tem uma corda Na seleção E tem uma Mas assim Falando Em relação Ao que jogaram Nas passagens Mais recentes No futebol Brasileiro A coisa Eu O Carlos Alberto Seria o único Que ainda daria pra jogar Porque o Julio Batista Quando veio Pro Cruzeiro Chegou no carro forte Aquela coisa toda Ele não conseguiu jogar Apesar de ter Participado Do Cruzeiro Vitorioso O Conca Não conseguiu jogar O Carlos Alberto Ele vai aprontar Vai jogar Vai quebrar o cartão No chão Mas de repente Numa dessa Uma outra Ele ainda joga Aí dura Quatro Seis semanas Igual durou No Atlético Paranaense É Tem isso Grande Carlinho Alô Carlinho E ainda E ainda E ainda Fez o gol Da vaga Fez o gol Da classificação Mas sabe por que Vitor Sérgio Porque tá no DNA Desse cara Esse moleque Ele nasceu Pra vencer Ele nasceu Pra ser decisivo Cara A verdade é essa É aquela coisa Tu olha as costas Dele tem mais troféu Ali do que tem Sala de troféu De grande clube Do futebol brasileiro Verdade O cara Ele é impressionante Do futebol brasileiro